Profeta, tudo bem? Boa noite. Primeiramente, a gente viu hoje um Flamengo muito modificado, se a gente comparar com o Flamengo que enfrentou o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. São N questões, lesões, convocação, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouco da importância agora dos meninos, nesse momento em que você não tem todos os jogadores à disposição. O Vinícius Júnior entrou, fez gol, Lucas Paquetá titular, Viseu titular e pela primeira vez o Lincoln no banco de reservas. Mas eu acho que são jogadores com características diferentes. E o Lincoln é muito positivo, não? Ele leva somente uma unidade de treinamento com nós, depois da Copa do Mundo. E vai ser muito importante também para nós, por seu talento e sua quota de gol. Rueda, com essa vitória, o Flamengo se mantém na sétima colocação, que seria a última posição hoje que dá classificação para Libertadores do ano que vem. Vocês brigam por essa vaga em duas frentes, também na Copa Sul-Americana. Mas pensando dentro do Campeonato Brasileiro, como você está vendo essa reta final e essa disputa? Porque tem já os times que estão chegando, encostando no Flamengo. O Flamengo também olha para frente e vê que Cruzeiro e Botafogo estão a um ponto só do Flamengo. Como você está vendo essa disputa final para ficar entre os sete dentro do Campeonato Brasileiro e se garantir na Libertadores? Bom, muito obrigado. Sim, eu acho que essa é uma briga até a última rodada. Este Campeonato Brasileiro é muito equilibrado, muito parejo. E cada rodada traz essa situação. Eu acho que essas vagas para a Copa Libertadores, talvez vão haver duas ou três antecipadas de a última rodada. Mas eu acho que três ou quatro vagas se vão resolver na última, por a forma como se estão dando os resultados, a tendência que está marcando o Brasileiro hoje. E nós temos que cuidar, temos melhorado mais, temos que melhorar mais, fechar os jogos inteligentemente e, bom, superar todas as dificuldades que temos tido. A mala fortuna de perder jogadores importantes por machucamentos como Berrío, como Rever, como Juan. E, bom, eu acho que não é fácil, não, para um elenco perder quatro ou cinco inicialistas, cinco titulares em menos de três semanas. É, boa noite. Em relação até a isso, houve uma expectativa da torcida de como o time se comportaria. Foi uma intensidade do início ao fim. E nos parece que o senhor encontrou o substituto do Diego pela intensidade, a entrega do Paquetá, que saiu estenuado da partida. Bom, muito obrigado. Sim, Paquetá é um jogador com muito caráter, um jogador que é muito generoso no esforço e está nesse processo de estabilizar e dosificá-se. Às vezes não dá para soportar os 90 minutos com a intensidade que ele faz em todas as situações de jogo. Bom, eu acho que dizer que o reemplazo de Diego é muito prematuro. Não tem que ir com tranquilidade, com equilíbrio, com controle mental, levando a esses jovens para que se consolidem em um equipo que tem uma grande exigência. Oi, Edna, boa noite. Eu queria que você falasse um pouco da estratégia que você tem utilizado e pretende utilizar para o Vinícius, né? Hoje a gente viu a torcida pedindo a entrada dele. Se você vê ele mais como uma arma para o Flamengo para o segundo tempo, de que forma você tem analisado a utilidade do Vinícius nesse time? Bom, sim, o jogo estava para o Vinícius porque o Cruzeiro tinha as linhas avançadas e havia espaço na costa da defesa do Cruzeiro. Mas tinha uma situação que me preocupava e era o de Ribeiro. Ribeiro desde o primeiro tempo sufriu um estiramento um pouco brusco de adutores e podíamos perder ali o manejo, não? Se perdia a Paquetá e perdia a Ribeiro ao mesmo tempo. Por isso, retardei um pouco esse troco, esse cambio de Vinícius. E, bueno, acho que entrou no momento justo para resolver o jogo. Oi, Edna. Nos últimos jogos o Flamengo tinha sofrido alguns gols por falhas da defesa, né? Mas hoje não sofreu nenhum gol. Você atribui essa oscilação, assim, às vezes bem, às vezes mal, a tantas trocas ali no sistema defensivo. Como manter o time assim, sem sofrer gols como foi hoje? Boa noite. Muito difícil, não? Muito difícil. Há muitas teorias, não? De os grandes treinadores do mundo, do futebol, não? Que falam que um time logra uma regularidade quando faz 20 jogos seguidos com um alto porcentagem de la nómina, né? Talvez com um ou duas mudanças em três, quatro jogos. Ou que... Por aí, dizia Pedro Guardiola que, depois de 18 meses, ia encontrar o equipo, não? O que sufriu o primeiro ano com o Manchester City. E nós aqui estamos nessa transição e levamos, acho que 21, 22 jogos e não temos podido fazer duas escalações iguales. Duas escalações iguales em 21, 22 jogos que estamos aqui em três meses. E é difícil estabilizar comportamentos, não? Estabilizar esse entrosamento que se precisa para que haja essa fluidez e essa segurança, essa confiança. Eu acho que hoje felicitar aos atletas por a entrega, por a mística, a torcida que nos acompanhou em um momento difícil depois de perder esse jogo em Porto Alegre. E acho que isso é o rescatável do dia de hoje. Rueda, eu novamente, você falou agora um pouco sobre essa questão do trabalho, dos 22 jogos, esse momento de transição. O próximo jogo é contra o Palmeiras. Flamengo e Palmeiras estão entre os times do Brasil que mais investem, que mais contrataram, com uma folha de pagamento mais elevada. E hoje, se a gente olha para a tabela de classificação, os dois estão longe da disputa pelo título, um em quarto lugar e outro em sétimo. Para você, que é um homem de futebol assim, queria saber o que leva, às vezes, dentro de uma temporada, dois times que investiram tanto não chegarem ao resultado que estava planejado. Bom, às vezes acontece, isso acontece no futebol, não somente no Brasil. Em todas as culturas futbolísticas suele acontecer que às vezes tem que tomar um tempo especial para que se dê esse entrosamento. Às vezes se dá, às vezes não se dá. E, como se diz, esse investimento, bom, eu acho que é um grande mérito da diretoria frente à torcida, de brindar-lhe esse investimento. Mas no campo são os homens, os homens, não os nomes, os que jogam e os que fazem esse equipe competitivo e esse equipe que logre os resultados, não? E se dá, eu falava antes, não, com os jogadores, não? De que, os jogadores que recién chegaram em junio, em junio, e que, às vezes, nós levamos uma relação, às vezes, de 10, 15, 20 anos com nossas esposas, e não nos conhecemos, e não terminamos de conhecermos, e, às vezes, em um equipe que dá resultados em 3, 4 meses, não? E, às vezes, não termina de conhecermos as relações interpersonais, as expectativas, os sonhos que têm, as diferenças entre o sonho de um garoto de 19, 20 anos, e um homem consolidado, como Juan, como Diego, como os outros homens já grandes, que têm feito uma trayectoria interessantíssima. Então, é harmonizar, entrosar, todos esses objetivos, todas essas coisas, às vezes, não se refleja tão rápido, e se precisa esse tempo, que às vezes, no futebol, não tem. Obrigado.